Quando você fala de logística, Rafa, em 2020, a gente vai chegar a 2021 ainda, mas em 2020, como que você pode analisar o desempenho aí sim falando da logística mesmo, que vocês, cara, você tem números gigantes aí, porque vocês têm vários parceiros logísticos em vários segmentos, saindo do Brasil inteiro, então você consegue comparar desempenho até de origens, destinos e tudo mais. Como que você pode classificar o desempenho da logística de maneira geral? Esse ano a gente observou, acho que foi até numa live que a gente comentou, sobre esse crescimento do Nordeste no e-commerce e tal, e nos números que a gente conseguiu captar agora, principalmente pós-Black Friday, que é um período mais curto, então é mais fácil de analisar, mas é mais fácil de entender o comportamento do consumidor nesse período, porque é uma lacuna pequena, mas muita gente compra. A gente tem até dados de origem e origem de destino, e esse ano, mais uma vez, pelo menos nos envios, nas mercadorias intermediadas pelo melhor envio, se concentrou bastante na região sudeste, assim, um crescimento. A gente teve um crescimento observado em São Paulo, de origem e destino, sempre mais de 60% aí, em relação à nossa Black Friday do ano passado, a Blue Friday. Teve Rio de Janeiro também, que origem e destino ficou num crescimento tipo 10%, Minas Gerais também, mas a gente observou, porque a gente tem a nossa maioria de lojistas, eles estão em São Paulo, e coincidentemente, tipo, tanto a origem quanto o destino se concentraram na região sudeste. Tipo, as pessoas compraram mais e enviaram mais, e os lojistas enviaram mais na região sudeste. E a gente observa que, dos nossos parceiros, os Correios, é o mais procurado pelas pessoas que compram envios, tanto o lojista quanto quem escolhe ali, na hora do carrinho. Então, teve um aumento aí de 65% em relação à Black do ano passado, os Correios aumentaram bastante, e tanto que até não há por que a gente não comentar aqui, porque a gente colocou nas nossas redes sociais, teve um probleminha essa semana que passou nos Correios, e ligeiramente a gente já tentou resolver, porque acontece, são coisas tecnológicas. E foi um problema deles mesmo, porque o Mercado Livre colocou avisos, os Market Plays todos se posicionaram também, não era um negócio do melhor envio, era um problema técnico do Correio. E a gente também, nesse sentido, a gente também tenta dar uma mediada através da nossa tecnologia. Como a gente vende tecnologia, a gente tenta ali através dos nossos recursos. A gente, inclusive, tem um motor de cotação, que ele funciona autonomamente, assim, sabe? Pode o Correios ficar óbvio. Não bateu lá, ele já não devolve, já troca. A gente consegue cotar. A compra da etiqueta, obviamente, tem que estar o sistema, mas, por exemplo, não impactaria quem usaria uma integração com a gente, por exemplo. Legal. Porque caiu, a pessoa não consegue vender, sabe? Não, ela vai conseguir realizar a compra, a venda, né? E aí lá, depois, quando chega na nossa plataforma para comprar e tal, aí tem que estar restabelecido. E sobre essa questão das transportadoras, a gente até fez uma live com a Jadlog, que nos explicou, até está no nosso canal, que nos explicou toda a movimentação que eles fizeram durante 2020. Eles estão observando esse aumento de vendas no e-commerce, sabe? É a expectativa grande para a Black Friday. Então, eles fizeram toda a movimentação, contrataram gente extra, inauguraram mais centros de distribuição. Inclusive, eles inauguraram um na Bahia, agora não lembro qual cidade é, não sei se é Salvador ou uma de interior, que é para dar mais dinamismo ali, né? Então, eles têm um centro maior lá. Então, na região sul também inauguraram outro. Então, tem toda uma movimentação, tipo, todo um 2020 diferente, né? Para tentar concentrar toda essa nova demanda aí e não impactar negativamente na hora da entrega. Óbvio que, como a pandemia pegou todo mundo de surpresa, lá no início, lá no início, teve toda essa questão aí de pegar a galera de surpresa. Então, teve atraso nos envios, enfim. Então, até porque, né? São pessoas humanas ali trabalhando. Então, teve a redução. Algumas pessoas tiveram que fazer o isolamento, enfim. E, então, quando tudo se restabeleceu, as empresas começaram a investir mais na área, né? Por exemplo, a Latam, que é a nossa parceira, na época do boom da pandemia, ela cancelou temporariamente os nossos serviços. E, então, hoje já tem um novo serviço, que é um serviço que antes tinha dois, agora tem um. Agora não me lembro, não me falho a memória qual é o nome do serviço, mas agora a pessoa tem que ir até o aeroporto fazer a postagem. Antes tinha coleta. Foi uma mudança necessária por esse cenário todo de pandemia. Então, a gente... Mas está sempre negociando para ficar mais confortável e atender ali, né? O que as pessoas esperam e tal. Tchau! Música Transcrição e Legendas Pedro Negri